Fala galera, Storm na área, deixem de assinar o canal para receber os próximos vídeos e as notificações. Lembrando que todo dia tem Cavaleiros do Zodiac às 11 e Naruto às 13. 1. Lutem! Para de maluco! Toma isso! Espada de maluco! Toma isso! Toma isso! O mal vai perecer! Aaaaaah! Agora acabou! Fácil! Toma isso! Meteoro! Meio! Muito bem! Com o anel, gente de meluco! Toma isso! Toma isso! Nocaute! Round 2. Lutem! Vou andar no inferno! Toda isso! Espada que é o mundo! Toda isso! Vou andar no inferno! Pelo anel de nível 1! Toda isso! Fácil! Pelo anel de nível 1! Toda isso! Fácil! Fácil! Fumal vai perecer! Agora acabou! Fácil! Meteoro! De pé na azul! Meteoro! De pé na azul! Fácil! Fácil! Você é anel! Nocaute! Vencedor! A espada de Valmunt! Quanto poder! Obrigado por assistir, forte abraço até o nosso próximo vídeo.